Olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo de Oliveira, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você estar aqui, sendo hoje, terça-feira, dia 21 de maio de 2024. Vamos ficar por dentro de tudo o que acontece na vida dos famosos e das celebridades. Trazendo aí novidades, atualizações para vocês. Nós já vamos começar a falar, gente, daquela questão da Kátia Paganotti, ex-Paquita, com a Marlene Matos, que a coisa está pegando fogo. A Kátia Paganotti tinha falado que a Marlene Matos convocou, durante uma noite, todas as meninas que trabalhavam na época, como Paquita. E teve até uma que saiu, Paquitas que saíram lá de Duque de Caxias, para ir para a Lagoa, que a Marlene Matos, na época, morava na Lagoa. E, chegando lá na casa da Marlene Matos, a Marlene Matos mandou todo mundo tirar a roupa. Ficaram nuas, despidas, e a Marlene Matos foi ver quem é que estava gorda. Vocês lembram disso? Eu trouxe isso ontem, na segunda-feira. Então, assista para você ficar por dentro de tudo, de todo esse assunto. Então, estou aqui no site Notícias da TV, e a Marlene Matos, gente, nega que tenha mandado Paquitas ficarem sem roupa. Ela fala que isso é irreal, que isso não aconteceu. Lembrando que a Kátia Paganotti, a ex-Paquita, ela está no programa A Grande Conquista, e acusou a diretora Marlene Matos de tê-la obrigada por ficar sem roupa na época em que ela era a Paquita da Xuxa Meneghel. Então, o comentário da participante do reality da Record foi feito ainda quando ela estava confinada na vila. Depois disso, ela foi escolhida para integrar o elenco da mansão. Uma vez, todo mundo dormindo em casa, meia-noite, uma hora da manhã, e a Marlene ligou para a casa de cada uma, mandou todo mundo ir para a casa dela. Reunião aqui agora. Algumas moravam longe, distantes, né? Tinha gente que saíram aí, conforme ela fala, lá em Caxias e foram parar na lagoa, gente. E chegando lá, ela falou, fica todo mundo pelado, que eu quero ver quem é que está gordinha aí. Na época, ela tinha aí, a Kátia Paganotti tinha 12 anos de idade, e isso era normal, mas não normal. Aí ela disse, não normal, mas era uma coisa, era outro tipo de coisa. Tudo que eu vivi ali me fez crescer forte, e eu já passei por muitas coisas, acrescentou a participante. Em entrevista a quem, o site quem, Marlene Matos, se pronunciou sobre a acusação brevemente. A única coisa que eu tenho a dizer, são palavras da Marlene Matos, tá, gente? A única coisa que eu tenho a dizer, nesse momento, é que nunca aconteceu. Isso é irreal, afirmou a empresária Marlene Matos. Marlene Matos, lembrando que polêmicas e polêmicas com a Marlene Matos. Vocês lembram aí daquela polêmica da Xuxa também com a Marlene Matos? Isso aí virou até um filme, coisa assim. Então, a coisa está assim nessa situação. A Marlene foi e respondeu no antigo Twitter, né? A fala de Kátia dividiu opiniões. Ela vem falar isso agora com os cabelos brancos. Algumas pessoas falaram isso. Uma pessoa que, porra, se passaram tantos anos aí, agora que ela vem falar isso, ela quer é mídia. Disparou aí uma pessoa, um comentário que foi feito lá no X, no antigo Twitter. Por que não revelaram antes? E por que vivem elogiando a Marlene em entrevista? Questionou outra pessoa também. E ainda teve gente defendendo a Marlene. Lamentou o internauta Gustavo. Que coisa mais ridícula. Escreveu o usuário, Paulo, eu tenho para mim que tem coisas piores, mas o medo não deixa que falem a verdade, né? Então, muitas pessoas aí, assim com a pulga atrás da orelha, com essa história da Kátia Paganotti, a ex Paquita, que trouxe esse relato dentro da casa, né? Lá da grande conquista, a conquista 2 da Record. Então, gente, coloca aqui os seus comentários, o que você acha, o que você pensa. Vamos lá para o próximo destaque. Vamos falar aí, gente, do rock, tá, gente? O rock. Novo boletim médico do rock, né? O rock aparece aí acordado e bem na foto do hospital, gente. O eterno assistente de palco de Silvio Santos, de 87 anos, desmaiou em um restaurante e foi internado no sábado, gente. Estão dizendo aí, estão até falando, né? Que parece que ele tem a mesma situação, o mesmo quadro clínico do Tony Ramos. Aí, não sei. Vou procurar saber aí essas fontes para realmente confirmar com vocês, tá bom? Então, a rock, de 87 anos, continua internado no hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo. E Maísa Alves, assessora de imprensa do SBT, publicou uma foto do eterno assistente de palco do programa Silvio Santos, sentado em uma cama hospitalar nesta segunda-feira, dia 20. Ele afirmou, ela afirmou que rock está bem e que a imagem foi feita há alguns minutos pela esposa dele, Janilda Nogueira. Parece que aí, né? Que ficou uma coisa no ar, assim, que diziam, aquelas coisas da polêmica, do disse-me-disse, que o rock havia falecido. Então, ela veio, tirou a foto, né? E para deixar isso bem claro, né? E colocou assim, declaro para os devidos fins que o senhor Gonçalo Rock encontra-se internado na unidade de terapia intensiva UTI, deste serviço da vigilância neurológica devido ao episódio de síncope. Desmaio, no dia 18 de 5 de 2024, diz o boletim médico de rock. No momento, o paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente assintomático e sem queixas com exames laboratoriais inalterado. Então, gente, o rock está vivo, tá bom? O rock está vivo. Agora, vamos procurar saber o que aconteceu com o rock, né? Se ele tem a mesma situação que o Tony Ramos, né? O ator Tony Ramos. Então, o rock, ele agradeceu aí também pelas orações que foram feitas, né? Mandada para ele, tá? Rock do SBT, ele se pronunciou também. Falou aí com a Sônia Abrão, deu uma boa tarde para a Sônia Abrão, né? Mais uma vez, estou muito feliz de você ter lembrado de mim em seu programa. Infelizmente, eu, na semana passada, fui almoçar com a minha família e tive um pequeno acidente e eu desmaiei. Vim parar neste hospital. Explicou ele. Tem uma equipe maravilhosa. Estão me dando atenção. Pode ficar tranquilo. Eu estou bem. Deus e a Nossa Senhora Aparecida estão me ajudando. Completou o rock. Porque, por meio dos comentários do posto, o diretor recebeu o carinho dos internautas em oração pelo rock. Então, tá aí, gente. O rock está bem, tá? Apesar do susto, o contratado da emissora do Silvio Santos não precisou de nenhum procedimento cirúrgico. Diz aí a Janilda Nogueira, esposa do rock. Tá bom, gente? Então, tá aí. Ah, já atualizado. O rock está bem. Está vivo, tá, gente? Muita gente aí falando isso, colocando aí uns fake news aí, maluco. Mas é assim mesmo, né? É. Não tem outro jeito, não. Vamos lá. Vamos falar agora da Jojo Toddynho. Gente! Quem é que lembra que... Quem é que lembra que... Que ontem eu trouxe a Jojo Toddynho falando, comentando sobre a morte de uma amiga dela, tá? E a Jojo Toddynho começou a falar sobre mortes. Falou sobre outras situações que ela passou. Relembrou, tá? Morte na família, tararará. Só que no momento que ela gravou, gente, ela estava... Acho que ela estava fumando, porque era nítido o que dava para ver na fumaça do cigarro, né? Então, Jojo Toddynho... Aí o povo começou a cair. Gente, a Jojo Toddynho, ela tem uma opinião dela. Não adianta falar. Eu conheço... Eu sei o que... Eu, Ricardo de Oliveira, sei o que eu estou falando. Eu conheço pessoas de opinião. Não tem jeito. É pedra, é pedra. É azul, é azul. O sol... É sol, é sol. Aquilo lá é sol. Aquilo lá não é lua. Entendeu? Tipo assim, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Então, não adianta, gente. É no tempo de Deus. Aí muita gente criticou. Ah, porque a fala de Deus e está fumando. Vou fazer o quê, gente? Está assim agora. Não tem como, entendeu? Jojo Toddynho desabafa e-mail as críticas por fumar. Isso é problema meu. Ela já respondeu aí. Tom, entendeu? Não adianta, gente. A cantora usou os stories do Instagram para comentar sobre as críticas que vem recebendo por ser fumante. Jojo Toddynho usou as redes sociais para rebater as críticas que vem recebendo por fumar por meio dos stories do Instagram. A famosa deixou um recado aos seguidores que estavam usando o seu direct para pregar moralidade. Deixa eu fumar meu cigarro. Isso é um problema meu, entendeu? Disparou a cantora. Em seguida, a campeã de A Fazenda 12 destacou que cada um faz o que quer de sua própria vida. Por isso, me deixe. Que ela também faça o que ela quer da vida dela. Ainda nas redes sociais, Jojo Toddynho chegou a pontuar que algumas críticas chegam a citar o fato dela ter tocado no nome de Deus e, mesmo assim, estava fumando. O amor... Amor, o que importa... Olha só, são palavras... Palavras dela, tá? Amor, o que importa... É a sinceridade do meu coração. Gente, pontuou a funkeira destacando que irá pagar o preço de tudo com Deus. Não adianta você falar. Entendeu? Aquela pessoa de opinião, não adianta você falar. Você pode falar, colocar ali, mostrar. Não. É ela e Deus. Gente, é ela e Deus. Muitos vão por amor, muitos vão pela dor. É cada um com a sua religião. E vamos lá, gente. Ao comentar as críticas que recebe por fumar, Jojo Toddynho chegou a pontuar também. Há pessoas que não bebem e fumam e chegam a fazer coisas que até o diabo, Jesus, duvida. Diante disso, a cantora pede que deixe ela fumar e beber. Destacando que chegará uma hora em que ela não irá mais fazê-lo. Quando vai ser? Não sei. Então ela já deixou bem claro. Quando vai ser? Não sei. Ponto artista afirmando que continuará vivendo o seu processo. Está normal sua vida e a vida que segue. Foi numa postagem, gente, que ela apareceu em lágrimas nas redes sociais para lamentar a perda de uma amiga. Então, na ocasião, na ocasião, a famosa ponderou o quão é difícil perder alguém que se ama. É uma dor que não desejo a ninguém, afirmou a famosa. Então, gente, é isso. Atualizados, né? Todos aí com as notícias de hoje, terça-feira. Ó, dê o seu like. Muito obrigado por você estar aqui. Daqui a pouco a gente volta com outras atualizações para vocês. E tem coisa pesada para vir aí. Não saia daqui do canal do Ricardo de Oliveira. Por favor, não me deixe só, gente. Por favor, tá bom? Ah, e lembrando, comente à vontade. Deixe seus comentários, tá? Deixe seus comentários. O que você acha sobre essa situação? Falamos aí da Kátia Paganotti, ex-Paqueta de Xuxa, e também a Marlene Matos, que falou que é surreal essa história dela. Rock tá vivo. Gente, o Rock tá vivo, tá? O Rock, ex-assistente do Silvio Zé, tá vivo. Rock, oi! E a Jojo Tadinho, que não vai largar o cigarrinho e nem a bebidinha no tempo de Deus. Ó, um beijo, fique com Deus e até a próxima.